Eu estou aqui no mercado, dentro do mercado de floresta. Tem que estar aqui olhando as comidas. E olha ali, eu vou voltar de novo para a pizza. Olha que pizza linda, gente do céu. Quem gosta de pizza, quem gosta de comer, quem gosta de comer, encontra tudo aqui. Então você pode comer as sobremesas, as sobremesas das pizzas. Olha que lindas, que lindas. E aqui as sobremesas. Deixa eu mostrar as sobremesas. Vem ver comigo a sobremesa. Aqui é a parte que eu e Lara gostam. Olha que linda. Aí você vai beber, né? Você diz, ah, vou beber. Você tem aqui a parte de... Agora, para quem gosta, para quem é de cajueiro seco e gosta de mortadela amanhã, uma mortadela bonheza dessa, hein? Minha senhora. É coisa da boa mesmo. Qual a sobremesa que eu vou querer? Bora ver. Vai. Primeiro momento tem que almoçar, né? Jantar, tu não acha não? Eu me quero, solvete. Ai, esse chocolate está com uma cara boa, não está, menina? Está uma delícia. Tudo com cara maravilhosa. Olha aqui. Oi, o quê? Nada não, nada não. Fala. Tu já jantou isso? Eu sei, mas eu não quero nada... Vamos dar uma volta? Não, não quer nem a sobremesa? Eu quero... Sobremesa? Oi, por acaso jantar tem sobremesa? Não, é verdade. É verdade, jantar não tem sobremesa. Mas o que é o sol, então? Hum... E vou ver aqui. Ai, o Guto gosta muito desse negócio aqui. Lembra? Passou, passou, passou. É isso? Nossa! Espera, espera. Essa? Ah, esse negócio é uma delícia. E aí, Guto? Eu acertei ou não acertei? Acertou. De não jantar antes de esperar o lugar. Oh, perfeito. Para jantar. Olha os sanduíches aqui. Lara espera. Ih, aqui, olha que delícia. Ai, isso aqui está me chamando, hein? Hum... Nossa! Não, isso aqui... Ah! Esse é o meu gizão, a televisão está batendo. A gente vai levar pão, Lara. Não se preocupa, não. Esse é pão tipo doce, né? Deixa eu pegar um prato de provar, Lara? Para a gente levar. Não, Pedro. Não, esse é tipo pão doce. Não. Não, gente. Você não vai gostar. Esse aqui... O gato de bebê. Olha! Para aprender a cozinhar. Olha, para ter aula de culinária. Para ter aula, José? Olha, gente. Aqui... Os valores... Das aulas... E os dias do mês inteiro. Aham. Espera aí, Pedro. Espera aí. Então você pode ter uma aula aí, ó. 80 euros, até os preços. Exato. E os dias da aula? Qual o dia? Que dia? Que dia? O que tal? Papai, quando eu quero receber, bota aí. Não posso. Se eu for aqui nesse dia... É dia 6 de janeiro. Dia 6, a gente... É 80 é esse aqui. Se for nesse, é nesse. Ô, papai. Me bota com o meu crepe. Papai, me bota com o meu crepe. E aqui, ó. Olha que lindo. Eu gostei do condom. Eu que tá bom. Olha. Guto, vem ver que delícia. Ai. Vai comer seu sorvete? Eu vou escolher meu jantar. Ai, ali, ó. Eu quero sorvete. Eu já jantar. Olha os hambúrgueres. Tá com a cara esses hambúrgueres. Nossa. Vem, Lara. Eu já tenho. Não quero sorvete. Mais um. Eu já tenho. Ai, que cheiro. Ai, vem esse aqui. Ai. Ai. Ai, vem esse aqui. Gente. E foi isso. E pra todos os gostos. Pra todos os preços. E pra quem é feito meu, que ama o mercado. Ai, adoro vir em mercado. Adoro comer em mercado. Adoro tá. Né, se... Acho que o mercado me traz uma coisa assim. Sabe? Também eu gosto de comer, né? Quem gosta de comer, gosta de mercado. E o Guto já tá aqui, ó. Já jantou. E já tá querendo jantar de novo três vezes. O Guto já nem. É brasileira. Tá bom. Olha, é brasileira. Olá. Olá. Não sei com quem eu tô falando. Não sei com quem eu tô falando.